Que parva que eu sou, por visto está mal e vai continuar, já é uma só que eu não sei a... Neste momento, o guarda 1049. A ministra da Justiça já conhecia o diagnóstico, mas quis ver de perto como se vive nos estabelecimentos prisionais do país. A cozinha está a funcionar. A Cidade da Cruz garante que a solução para a rotura iminente das cadeias não é construir novas, mas melhorar as que já existem. Construir de novo, comprar um terreno novo, na situação em que o país está, quando pode ampliar com condições de dignidade. Porquê que se havia, eu estranho até a pergunta, porquê que se havia de comprar novas áreas de terreno? Para quê? Se podemos, se temos espaço para ampliar com dignidade. Mas o problema é a situação em que nós estamos. É que não temos dinheiro. O país chegou de facto à bancarrota. É que não temos dinheiro. O país chegou de facto à bancarrota. É que não temos dinheiro. O país chegou de facto à bancarrota. Não temos dinheiro. O país chegou de facto à bancarrota. Muito complicados na nossa sustentabilidade. Porque se o país está em bancarrota, como os senhores compreendem, isto é, nós não temos dinheiro sequer para pagar os vencimentos, se não nos emprestarem, muito complicados, na nossa sustentabilidade. Porque se o país está em bancarrota, como os senhores compreendem, isto é, nós não temos dinheiro sequer para pagar os vencimentos, se não nos emprestarem. Então, vamos lá.